Alô com fotos, vamos aí então minha gente, Arlene Costa, taca no ar, cadê a Arlene? Ei Arlene, 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 olha ela, eita, vai viajar pra onde a Arlene? Ela passou no festival do jeans da Lua Magazine, comprou já o jeans, né, de 1º de março, e tá doando, partiu Marlon Magalhães, partiu minha gente, pistoleiro do amor. Arlene Costa, aquele abraço Arlene, olha o tamanho do cabelo menino da Arlene. Maria Chiara, a neta da Dona Dora, olha a Dona Dora, menino, que neta, você é bem a tataraneta, Dona Dora antiga, teve mais além, Dona Dora, aquele abraço, é a netinha da Dona Dora e do Pereirão, Pereirão, aquele abraço, Pereirão, Pereirão, nessa hora tá fazendo almoço, e a janta pra Dona Dora, que é o Pereirão que cozinha lá na casa, quem manda lá é o Pereirão, a última palavra é do Pereirão, sim senhora. Pereirão e Dona Dora, aquele abraço, a netinha linda, Maria Chiara. Jonas Oliveira, cadê o Jonas Oliveira? Olha aí, Jonas Oliveira, dos teclados, só na balada. Valeu Jonas, aquele abraço pra você, depois vem o Pedro Douglas. Vai Pedro! Olha aí o Pedão, rapaz. Grande abraço, Pedro. Atenção, mamãe, ou papai do Pedro Douglas. Manda uma foto, uma racia iluminada, porque essa aí tá muito escura, não dá pra ver a inspeção do menino. Daqui a pouquinho a gente mostra, tripe de novo, tá bom? Manda outra foto. Hoje é aniversário da Aparecida Marta. Olha só, Aparecida Marta. Só no luxo. Isso é fotografia pra formatura, deve ser, não é não? Isso daí é a cara da riqueza, meu gente. Não tem uma prestação pra pagar, um crediário. Rica, Aparecida Marta, aquele abraço pra você, feliz aniversário. Direto de Campo Maior, a sobrinha da Hermínia, filha da Ana Cristina. A Bianca Paz, tá fazendo aniversário hoje. Olha aí, rapaz, na Cristina, vou tirar a vida de menina, viu? A Bianca é uma lapa de mulher, minha gente, ela é linda demais, essa menina. Bianca Paz, aquele abraço. Natália Salvatore, cadê? Olha aí, Natália Salvatore. Linda, né? Parece um artista, minha gente. Natália Salvatore, parabéns pra você. Ravena Mendes, cadê Ravena? Também é aniversário da Ravena hoje. Vocês vão lá hoje? Olha aí, Ravena, aquele abraço, minha gente. Feliz aniversário, Ravena. Parabéns. Um abraço pra você, muitos anos de vida. E hoje é aniversário do nosso amigo aqui, colega de trabalho, olha aí. Francisco Lima, jornalista, apresentador do jornal Cidade Verde, todos os dias. Ele apresenta o jornal Cidade Verde aqui, na TV Cidade Verde. Olha, um abraço pra você, com certeza, esse nóis de semana, o Francisco vai lá pro Alto do Meio, que é onde a família dele mora, lá em Campo Maior, que ele é Campo Maiorense? É Campo Maiorense, é meio que chapa, é o conterrâneo. Francisco, gente boa, é de terra legal, meu filho, só pode ser de Campo Maior, não é não? Grande abraço, Francisco Lima, de Campo Maior. Tchau.